E vamos para o nosso assunto de primeira. Recebendo a pedagoga Mônica Pius para a gente falar um pouquinho dos impactos da nova lei de alimentação escolar orgânica. Bom dia Mônica, obrigado pela presença aqui no nosso programa. Bom dia. Eu estava falando do pró-álcool aqui, você estava balançando a cabeça assim, sim, né? Você lembrou de tudo que eu falei, né? Com certeza. Você sabe que eu tenho uma história interessante desse tempo, eu era motorista novo ainda, né? Mas os postos fechavam, muita gente não sabe, os postos fechavam no fim de semana. Tudo fechava, né? Tudo fechava. A noite, no final de semana. Um dia eu fiquei sem álcool e comprei 20 garrafas, 20 litros de um álcool qualquer de uma marca. Sei lá, eu com a marca e enchia o preco do carro para poder andar, né? Não tinha jeito. Vamos falar um pouquinho desse programa. Esse programa é um programa da Prefeitura de São Paulo, ele já está implantado. Como é que está o cronograma dele? É o seguinte, em março foi aprovada a lei que exige que vá existir alimento orgânico na merenda escolar. Parte da alimentação, não toda a alimentação. Não, não toda, porque hoje a gente tem uma produção pequena, né? Mas esse estímulo vai ampliar para todos os produtores, para que eles possam vender para a Prefeitura. Só em São Paulo são 2 milhões e meio de refeições por dia. Por dia? Por dia. Então, isso vai impulsionar. A Prefeitura conseguiu fazer uma primeira compra de arroz orgânico ano passado, só que veio lá do Sul, né? Sim, sim. Aliás, o assunto meu com a Juliana Matei hoje é arroz orgânico também, que é esse grande produtor que é lá do Sul. Exatamente, são 500 produtores organizados em 50 grupos, cada grupo tem 10 agricultores para conseguir atender a demanda, porque uma compra da Prefeitura são 10 toneladas, né? O pedido, assim, é uma proporção razoável. O volume é grande. Exatamente. O volume é para 2 milhões e meio de refeições por dia. Exatamente, e agora também conseguimos comprar do banana do Vale do Ribeira. Isso já está sendo fornecido na alimentação? Já. A alimentação nas escolas municipais tem tido uma melhora muito significativa. Hoje, eles estão atingindo 23% de alimentação da agricultura familiar. O governo já está conseguindo... Que é lei, não é? Exatamente, mas há dois anos atrás era 1% que o município conseguia comprar. Hoje, passou para 23%, ou seja, significa que com essa demanda, você pode manter a população no campo, produzindo um alimento saudável. E se eu sou um produtor familiar, né? Estou na agricultura familiar, mas eu também produzo orgânico, eu vou entrar, vou ter duas portas de entrada no programa? Sim, sim, você vai ser mais requisitado, com certeza. Que bom, que bom. Esse arroz já está sendo fornecido na merenda e essa banana também? Sim, já está nas escolas. Você é pedagoga, as crianças estão sendo informadas de que elas estão comendo um arroz orgânico, uma banana orgânica, e quando são informadas, o que é que elas pensam, o que é que elas dizem, né? Olha, eu acho que o programa de alimentação escolar, ele está evoluindo exatamente para que isso entre no projeto político-pedagógico da escola. E uma das formas disso acontecer é, de fato, você ter hortas e produzir alimentos, verduras, chás. Mas não no sentido de formar um pequeno agricultor, no sentido de dar uma informação alimentar para as crianças. Não no sentido de ser grande produção para suprir a escola, né? Porque as escolas, muitas vezes, têm muito pouco espaço. Mas de trabalhar numa consciência da prática. Como que é que é manter um solo saudável, né? Então, você ter um terrário, minhocas, você sempre manter a terra coberta para manter a umidade. O que você planta? Por que uma planta é boa junto com outra? Porque tem plantas companheiras? Ou seja, uma série de conhecimentos, porque quando você planta, você dá valor para comer. Criança que não come, ah, não como salgada, não como verdura verde, né? As crianças parecem ter um ojeriz, a cor verde, para a alimentação. E quando ela planta, 100% ela... Muda completamente. Completamente. Quer dizer que o Joãozinho, lá do fundo da sala de aula, vai levantar o braço assim e falar, professora, hoje é dia de aula de horta orgânica. Sim, exatamente. E eu vou te dizer que as crianças mais hiperativas são as que mais curtem, porque tem muita atividade física, ou seja, é um currículo vivo, prático. E é bacana, mas... Super legal, as crianças... A gente vê as escolas que já têm experiências assim, de vez em quando a gente roda algumas reportagens de alguns lugares do Brasil, onde algumas escolas têm esse tipo de programa, você vê que a criançada se envolve mesmo, começa a entender como é que nasce a planta e o valor nutritivo que a planta tem. Isso muda a cabeça deles e eu acho que até a alimentação também, né, Mônica? Olha, o que a gente faz, além da gente começar a trabalhar com os professores, com os funcionários da cantina, com as crianças, e também fazemos oficinas de final de semana para os pais. O que que é? Fazer um suco verde, fazer uma sopa de taioba, ou seja, diversificar e as crianças junto com os pais cozinhando. Então, assim, um trabalho comum. Não é uma coisa que você envolve só um grupo, você tem que envolver professores, alunos e pais. E entender também que, de repente, dá para você fazer um pouquinho disso em casa, né? Não necessariamente tendo um quintal. Precisa ter um quintal, né? Não, a gente trabalha, a gente chega em escolas que não tem um metro quadrado de terra. Isso não é problema para a gente. É, mas isso não... A gente faz um diagnóstico de onde bate sol, mede com as crianças, onde que pode plantar. Então, é horta vertical, vai ser horta vertical. É, tem um vaso lá com salsinha, tem um outro que tem um pé de louro, tem um outro que tem um anjericão. Sim, é importante a gente saber quanto tempo de sol que tem na escola para você colocar a planta adequada no lugar certo. Então, tudo isso é conhecimento e um currículo vivo para a escola. Bom, a Lei de Alimentação Escolar Orgânica da cidade de São Paulo foi criada em março e está passando por uma regulamentação que vai até setembro, você disse. Exatamente. E você fez uma discussão pública agora, algumas semanas atrás, durante a Feira Bio Brasil Fé, a Bialau. Com que objetivo, Mônica? Olha, o nosso objetivo, nós fizemos uma mesa onde nós trouxemos uma nutricionista para falar dos benefícios de uma alimentação viva e saudável. Depois eu falei sobre a questão das hortas pedagógicas na escola, ou seja, o impacto da lei na saúde, na educação, no meio ambiente. A gente trouxe o agricultor orgânico, da Associação de Agricultura Orgânica, para falar... Porque a produção orgânica, ela é em pequena escala e ela gera água, protege os mananciais, produz, protege as florestas, né? E trouxemos o produtor orgânico do Sul, que fez a primeira venda do arroz orgânico. Esse arroz orgânico. Exatamente, ele veio também, e aí a gente trouxe a questão econômica. A ideia foi o impacto dessa lei do orgânico para a área de saúde, educação, meio ambiente e economia. Tá. Qual é o objetivo da Prefeitura? Começar com quantos por cento de alimentação orgânica? Olha, nós estamos ainda na regulamentação. Dentro desse encontro, nós fizemos um encontro com os agricultores, porque os agricultores, eles precisam se organizar em cooperativas para poder oferecer a demanda. Não adianta você ter o produto hoje e depois não ter amanhã. Não, e a exigência da Prefeitura é altíssima. Sim, sim. Altíssima. Até embalagem a vácuo com logomarca da Prefeitura, testes de qualidade do alimento. Então, está sendo feito um levantamento de cadastro de fornecedores do país inteiro para ajudar a suplementar essa demanda da Prefeitura. Sim, porque nós temos um ordenamento no Brasil todo, né? Exatamente. Exatamente. Escalonamento a gente vai fazer dentro do que existe para ir estimulando o que aconteça também. Tá bom. Quem é que está envolvido nesse projeto junto com a Prefeitura, para a gente terminar? Olha, a gente tem a Plataforma de Agricultura Orgânica, que é um movimento que reúne várias entidades. O Instituto 5 Elementos de Educação para a Sustentabilidade, que é onde eu trabalho, que trabalha mais nessa área de educação, hortas pedagógicas. A Associação de Agricultura Orgânica, que faz as feiras e ajuda o produtor. E também tem o Instituto Cairós, que também trabalha com feiras orgânicas e consumo consciente. Ok. Vamos acompanhar a evolução do projeto. Quando tiver uma boa quantidade de fornecimento, a gente volta a falar. E estou curioso para saber, quando as crianças botarem a mão na terra, qual vai ser a sensação. A gente manda a nossa equipe para fazer uma reportagem. É, eu quero que mande mesmo, que a gente tem uma escola municipal aqui em São Paulo, que é a EMEI Dona Leopoldina, que é crianças de 4 a 6 anos. Que fica em qual? Na Lá. Na Lá. Na Lá, Lina Leopoldina. Isso, exatamente. Lá tem Horta Orgânica, Minhocário, Compostagem, Capitação de Água de Chuva. Ou seja, é uma escola modelo. Passar a pauta ali. Que seria muito legal vocês estarem fazendo uma matéria lá. Vamos sim. Tá bom? Tá bom? Muito obrigada. Seus contatos, endereços de internet, telefone, o que você quer dizer? www.cincoelementos.org.br E o meu e-mail é monicab.org.br É só ligar, se você quiser fazer algum projeto de Horta na escola, na sua empresa, a gente está aí para ajudar. Legal, Mônica. Muito obrigado pela participação aqui. Eu que agradeço.